Fala aí, gurizada! João, tá tudo certo com vocês? Espero que sim. Então, como eu estava devendo ao meu amigo Wagner Vieira, o retorno, né? Santos vs Corinthians. Eu já fiz um jogo do Corinthians contra o Santos. A gameplay está na descrição, quem quiser dar uma conferidinha lá, ficou 1x0 para o Corinthians. Ganhei a partida, então agora seria uma espécie de revanche, tá? O Wagner Vieira pediu pra mim fazer, então vamos atender ao pedido dele. Vamos lá, level estrela, 5 minutos, tudo igual as outras gameplays de PES. Então, vamos jogar, vamos que vamos, gurizada! Primeiramente, cara, eu queria dizer a todos vocês que o Facebook dos dois nubes está na descrição. Por favor, vão lá e curtam a página e botam em seguir as recomendações, em seguir as publicações que a gente faz lá. Dão aquela marcadinha pra seguir, então vocês não perdem nada do que a gente tá postando na fanpage. Tá? Outra coisa muito importante, eu queria agradecer a todo mundo que me recomendou o FIFA. Eu comprei, muito obrigado pela dica, estou adorando o jogo, o jogo muito bom mesmo, tá? Me apaixonei pelo modo de jogo online do FIFA, cara, gostei demais, muito bom mesmo. Tô me adaptando ao jogo ainda, obviamente, né? Que eu sempre joguei PES. Então, tipo, tô me adaptando um pouquinho ao jogo e com certeza vai ter gameplay de FIFA pra vocês, porque tô gostando pacas do jogo mesmo. Deixem aí nos comentários qual o desafio vocês querem, qual jogo vocês querem. Time, contratar o time. Ah, joga Black Ops, joga Titan, joga... Qual jogo vocês querem, que se eu tiver o jogo, eu vou gravar pra vocês. E o que eu não tiver, eu vou tentar comprar. Mas não dá pra comprar todos, porque o jogo é caro, né? O jogo é caro, o jogo é caro e não dá pra gastar muito dinheiro, não. Então, vamos lá, vamos ver qual que vai ser desse jogo. Tô jogando no 4-3-3. E vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos ver, vamos lá. Vamos se concentrar um pouquinho na partida, né, já? Troco mais umas ideias com vocês, que eu tô com umas ideias pra ver o que vocês acham que eu tô com uma ideia que vai ser legal, eu acho. E toca errado a bola, né, cara? É, rapaz, você erra tudo, meu. O louco, se pegasse, ele ia levar vermelho. Ah, deu falta, Juiz, pelo amor de Deus. Fora. Bate outra, meu. Bate outra, bate outra, bate outra. Tá achando que é o quê aqui? Vamos que vamos, então, 0x0 ainda. Primeira vez agora que eu tô pegando bem na bola, né, porque... Outra vez não, fiquei dois segundos com a bola no pé. Então tá fazendo uma... Ah, não consegui. Os caras se escondem, cara. Olha ali. Ó, tô, tô dominando, tô dominando. Thiago Ribeiro. Meu Deus. Caixa! William José, meu. Meu chapéu. William José metendo bucha, cara. Tamo que tamo, então, né, meu. Que jogada do Thiago Ribeiro, hein? Meu Deus, olha só, olha só. Tamo que tamo, tamo chegando. Tamo chegando devagarzinho pras beiradas. Tamo ficando bom a cada partida. Então, vamos que vamos. Olha, ó. Ô, louco, cara. Ah, mas... Ia ser uma bucha, né? Olha só, recomendamos, ó lá. Meu chapéu. É isso aí, gurizada. Um a zero pro peixe. Vamos lá. São dias e dias, né, cara? Então, vamos que vamos. Como eu tava falando, cara, eu tô com uma ideia muito legal. Que eu tava pensando, quem tem PES, quem tem FIFA aí, vamos bolar um campeonato aí do canal. Vamos fazer um campeonatozinho, ó. Vamos ver qual que é. Vamos gravar essas partidas. E fazer umas nubadas juntos. Vamos se divertir. Vamos dar risada. Fazer gritaria. O que vocês acham? Acho que ia ser maneiro a gente fazer um campeonato disso. Quem tem o jogo, ia ser muito legal a interação com vocês e tudo mais. Creio que nos ia se divertir muito junto, pacas. Então, deixem nos comentários o que vocês acham. Se seria legal ou não fazer esse campeonato. Fazer esse campeonato aí, vamos vendo. Deixem nos comentários aí tudo que vocês querem. Eu vou sempre lendo o máximo possível e respondendo quando eu consigo também. Tá? Vai! Se não tivesse impedido, esse é bonito. Vamos que vamos. Esse é 1x0 pra mim, hein? Fiz o gol no primeiro tempo. Aí, ó. Isso aí, meu goleiro. O que que deu? O que que ele deu agora? O que que ele deu agora? Ó o juiz inventando coisa, meu. Ó o juiz inventando coisa, bonitão. Ô, louco, juiz. Meu chapéu, cara. Ó, o juiz tá de brinquedo, me. Vamos lá, vamos fazer um gol agora. Vamos lá fazer um gol. E quase pegou na parte interna da palma. Vamos lá agora. Ah, não passou, cara. Se passasse, ia ser uma... Vamos que vamos, 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 vamos. Ah! Passou voando, passou. Passou. Ah, não! Ô, Durvalino. É do Dracena. Sei lá quem foi esse cara, meu. Pelo amor de Deus. Que que é isso, cara? Putz, grilo. Ah, meu Deus, cara. Tomar um gol desses. Ah, tão de brinquedo mesmo. Ah, esse time tá de brinquedo comigo, cara. Aí, ó. Ah, tá louco. Efe, meu. Ah, tomar aquele gol, ele não foi legal, meu. Ah, não curti nada. Vamos ver o que vai dar no segundo tempo. Um golzinho já resolve, não posso tomar outro. Senão, ferrou tudo. Vamos pra cima, vamos pra cima. Rouba. Vamos, Marouca. Vamos, 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 vamos. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aí, vamos no contra-ataque. Vamos no contra-ataque, dá. Vamos, 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 Marouca. Vamos, Marouca. Não, toca lá no meio, bicho. Ah, que lateral mais dura do de ruim, cara. Pelo amor de Deus. Não, o William José até... Ele arranca numa velocidade. Que é meu chapéu. Olha ali, ó. Olha esse 2-1 aí. Olha ali, cara. Olha o Edu Dracena, meu. Meu Deus, cara. Vou tirar esse maluco do time. Ai, 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 cara. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos ver. Não chegou lá, bolo. Não chegou, não chegou. Foi uma bela de uma porcaria. É, não tem, não tem impedimento. Bate lá. Ah, não, cara. Tem, nem tem... 50 maluco na frente, cara. 1x1. Vai ficar 1x1 e vai para os pênaltis. Nos pênaltis eu perco, cara. Porque eu sou muito ruim nos pênaltis. Olha aí. Olha aí. Olha aí o que esse maluco está fazendo, cara. Está jogando contra a pátria. Não está satisfeito com um gol contra ele só. Ah, não, cara. Não. Gol contra? Aquele gol contra me ferrou, né, cara? Acabou o jogo. Acabou, cara. Meu Deus do céu. O cara, meu cavalo cansado lá me fez um gol contra, cara. Vamos para o pênalti. Vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis. Vamos ver qual dá. Vamos lá. Não vai ser fácil, cara. Nos pênaltis eu sou um zero à direita. Cassio, tu vai pegar. Tu não vai pegar nenhum, Cassio. Não vai, não. Porque eu vou chutar para fora. Vamos direto para os pênaltis. Vamos lá. Está na marca do pênalti da criança. Todo mundo preocupado com o resultado desta cobrança. Tiago Ribeiro partiu para a cobrança. Caixa. Vamos lá. Aranha contra Pato. Aranha no gol. Aranha. Pato errou. Errou. William José. O nome do... O cara que fez o gol da partida. Partiu. Partiu. Na trave. Paf, meu. Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser. Aranha contra Guerreiro. Ah, não. Ele bate na trave e entra, obviamente, né, meu? Montilho. 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 Ah, não. Eu falei, cara. Eu falei que eu sou muito ruim, meu. Vamos, goleirão. Vai, vai. Aranha. Aranha partiu. Pegou. Está lá. O goleiro. Aranha. Sim. Bateu. Bateu. Não. Não acredito nisso, cara. Botei para o lado e não foi. Romarinho contra Aranha. Ah, cara. Bateu muito bem, meu. Fui lá e não conseguiu. Agora eu sou obrigado a fazer. Se eu errar, já era. Se eu errar, já era, né? Vocês estão ligados. E é perigo. E é perigo isso acontecer, porque eu sou nos pênaltis um zero à esquerda. Bacos Assunção. Feito. Quase, 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 hein? Ui. E agora? Agora eu tenho que defender, cara. Senão o bicho foi para bem. Vamos que vamos. Estão no computador, querido. Ralf contra Aranha. Aranha. Pegou. Pegou. Empatou tudo. E eu estou sentindo. E agora? Meu chapéu do céu. Partiu a rouca. Que bucha. Meu chapéu. Que cobrança linda. Que cobrança linda. Meu chapéu. E agora? E eu estou sentindo que eu vou pegar essa cobrança. Eu vou pegar essa cobrança e vou gritar o grito de vitória. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá, meu goleirão. Aranha. Aranha nela. Aranha nela. Está lá. Eu falei. Eu falei. Eu sou muito bom em pegar pênalti. Em bater eu sou ruim. Mas em pegar pênalti eu sou bom. Pararará. Então está lá, pessoal. Aí, ó. Wagner. Vitória do peixe. Nos pênaltis sofridinho, sofridinho. Mas é uma vitória, né? Então, estou aí, pessoal. Mais uma gameplay de pés para vocês. Fiquem ligados que vai ter muita gameplay agora em diante. Muitas e muitas gameplays para vocês de vários jogos. Deixem os jogos na descrição que vocês querem ver. Confrontos e tudo mais. Eu já tenho mais umas de pés que eu tenho que gravar ainda aqui. Porque o Caio Vitor, que pediu para mim Cruzeiro versus Atlético Mineiro. Para o Paulo Henrique, que pediu Palmeiras versus Corinthians. Tem mais umas aqui. Real Madrid versus Barcelona. Santos versus Corinthians. Já foi essa aqui. O Santos ganhou nos pênaltis sofridinho. Mas foi uma vitória. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Nos ajude na divulgação do canal. Vamos lá. Por isso. Obrigado.